Música Vamos lá senhores, vamos lá, nós temos pouca exata, a nossa exposição Não, essa semana aqui senhores, eu encerro o pop, os encontros com os senhores Hoje nós vamos estar vendo o pop 2, o pop 2 ele é o abordagem policial Essa abordagem policial, ela está inserido em 11 procedimentos ou 11 processos E ele vai de abordagem a pessoa a pé, abordagem a pessoa em veículo, abordagem em pessoa moto Abordagem de moto abordando moto, moto abordando veículo Certo? Aí nós vamos estar vendo isso aí Ah, mas as ações corretivas, as possibilidades de erro, nós vamos suprir isso aí Porque não temos tempo para ficar falando sobre isso Nós vamos direto para as falas Por que, senhor? Porque as falas parecem serra, mas ela derruba o candidato Por que ela derruba o candidato? Porque geralmente, nós vamos, ele vai estar tratando da seguinte situação Conforme o pop 203.1, o pacto para abordagem da pessoa, aí você já começa o preâmbulo A pessoa, isso, 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 aí a cabeça do candidato já começa a ficar Já começa, ó, é sempre assim, você sentou na cadeira para fazer concurso O seu macaquinho começa lá, ó, lá dentro do set Isso aí, o que que pode acontecer? Você sabe da resposta, mas de tanto você saber daquela resposta, você fica com dúvida Será? Se plantou a dúvida na questão, você pode errar a questão Mesmo nós fazendo aquela, aquela TTC lá, eliminando é mais ridículo, né? Vamos, vamos, é, geralmente a gente faz concurso fazendo dessa forma Ou qualquer prova que a gente vai fazer Então vamos eliminar aquela de sempre Então ficou duas São quatro questõezinhas De uma a quatro Ou de A a B até Você vai Vamos eliminar aquela que a gente acha que não é coerente com a resposta E já vamos geralmente ficar com duas E se plantar a dúvida, meu irmão Você tende, pode ser que você Erre a questão Não prestar atenção no preâmbulo Exemplo Polícia, desliga o veículo Desçam todos os caras mãos para cima Vem pra casa do veículo Olhando pra mim Olhando pra mim Passageiro, abre a porta de trás Vem pra casa do veículo Olhando pra mim, ele se lhe gosta Coloca a mão na cabeça e entrelaça os dedos Ou Abre bem essas pernas e afasta tudo do outro Pronto Aí o senhor não prestou atenção Eu falei a fala correta Que está prevista Alguém já leu É o que a gente faz todo dia Tem alguma coisa errada nessa fala? Polícia, desliga o veículo Desçam todos os caras mãos para cima Venha pra trás do veículo Olhando pra mim Passageiro, abre a porta de trás Venha pra trás do veículo Fica de costas pra mim Abre bem as pernas Coloca a mão na nuca e entrelaça os dedos Tem alguma coisa errada aí? Parado, né? Hã? Polícia, desliga o veículo Eu me identifiquei Certo? Jamais eu vou falar parado por isso Eu tenho que me identificar com o policial Depois eu vou falar a minha fala Então tá errado Não tá certo Mas aí Tem alguma coisa errada nessa fala? Olha o que nós estamos fazendo Isso diariamente Diariamente A gente sempre faz Constantemente Vamos mudar o diariamente Para constantemente Tem uma fala errada aí Que quando o policial O 01 Que é o encarregado da fala Da verbalização Ele vai Ao invés dele falar Do cara Venha pra trás do veículo Diga o que faz pra mim Afaste-se do outro Ao invés dele falar Coloca a mão na nuca e entrelaça os dedos Ele vai falar Coloca a mão na cabeça e entrelaça os dedos Uma fala simples Que possa confundir a gente Ou seja O primeiro homem Não manda a mão na nuca O primeiro homem Manda a mão na cabeça Coloca a mão na cabeça e entrelaça os dedos Quem vai mandar a mão na nuca? O titular da busca Que ele vai fazer o que? Ele vai deixar o abordado Na posição Fácil pra ele Mas a perna Pra o cara abaixar Então segurou Mão na nuca e entrelaça os dedos Se tiver deitado Em frator da lei Palma da mão Ele vai botar pra cima No final da fala Aí chega o titular da busca Coloca a mão na nuca e entrelaça os dedos Deitado Quem vai fazer isso pra quê? Pra ele fazer a pegada E fazer o Algemamento Ok? Não tem como Algemar lá na cabeça Algemar na nuca Então São situações Que a gente tem que prestar muita atenção Na fala São detalhezinhas Pop é detalhe Derruba meio mundo Por causa de uma Frasezinha Mal colocada Mas bora lá Vamos dar andamento O profissional de segurança pública Deverá agir dentro das balizas Definidas em lei Alinhado com o propósito Firme de ser um agente Defensor da dignidade Da pessoa humana O bom policial Justamente É aquele que defende a sociedade Por meio da proteção Dos seus indivíduos E isso Implica Obrigatoriamente Em enxergar O cidadão Mesmo que Em frator Como detentor De direitos De garantia De garantia De garantia Fundamentais Inerente A sua condição De pessoa humana Ou seja Nós policiais Nós Nós temos Obrigatoriamente De agir Dentro dos limites Da lei Nós não Podemos tomar a dor Daquela Daquela gravidade Que o cara cometeu Porque senão Nós vamos cometer Excesso Então nós não Podemos cometer Excesso Todas as ações Do policial É baseado em lei Se vir alguma coisa Que fala do anseio Próprio do cara Que eu não gostei Da cara daquele cara Já não está Balizado Não está dentro Do limite da lei Aí já está Questão pessoal Então questão pessoal Senhores Nós temos que Eliminar Qualquer perguntinha Que fala de questão Pessoal Aí eu uso o termo lá É o Poder discricionário Do policial Que quando veio Um amigo de infância Que o batia Que hoje Aí o cara vai lá Quer descontar Que ela é na situação Não, não tem nada a ver Então nós vamos sempre fazer Abordar no limite da lei Não existe mais essa aí Senhores Tudo hoje Era um argumento Senhores Esse é um procedimento Operacional Falando a polícia militar O senhor for abordado aqui Porque o local aqui É muito índice de roubo E aí eu solicito Que o senhor Não permaneça no local Ah, mas eu Irmão Circula Circula Em nome da sociedade Porque ali É muito índice De criminalidade Então o policial Ele não Ele Ele Usa o seu argumento De Em fatos E Também Da legislação E não fica inventando moda Porque Quem inventa É inventor Nós não somos Policiais Então vamos lá O que é a abordagem policial Quem estava aqui na última Que nós estávamos aqui Olha, né Estava ou não De POC 2 Alguém Estava antes aqui Se estuja essa instrução já A Marcos estava aqui Então tem alguns policiais Que nós Passamos por uma turma Aí renovou a turma Lá Procura Zerou E estamos passando novamente O que é a abordagem policial A abordagem policial Ela é o que? É uma aproximação Ela é uma É uma É Uma situação assim Coiqueira Alguém pode abordar o policial? Hã? De que forma? Procurando uma solicitação Endereço Né? Querendo um apoio E aí o policial Ele tem que ter Aquela sensibilidade De atender o cidadão De forma correta O policial Ele não vai agir De forma tripulenta Ó, eu não sou GPS Abra Né? Sou esse não Você acha que tem polícia Que faz isso? Tem 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 Infelizmente tem Muitos Muitos Colegas nossos aí Que Que Ele Atende a população Né? De forma É Errada Lembre-se Senhores Trate as pessoas Conforme Você gostaria Que um policial Tratasse Seu primo Sua mãe Seu irmão Que muitas vezes É ele que vai estar Fazendo essa pergunta E aí Imagina só Você chega em casa Ah, fulano e tal O policial ali Me deu uns culaches Só porque eu perguntei Onde ficava Sim Sim Mas nós temos Nós temos muitos policiais Que é É Passos de limites Bora lá É o ato de aproximar-se Já falei a varinha aqui É uma aproximação Ela pode ser feita Tanto por pessoas Como nós policiais Nós abordamos as pessoas O tempo todo Bora Mão na cabeça Polícia Mão na cabeça O negócio pra mim É uma abordagem Nós estamos Aproximando de alguém Então a palavra Abordagem é Aproximar Nós fizemos Uma aproximação E vamos Executar A nossa missão Né É Por vários meios Né Pode ser a pé Montado Motorizado Embarcado Entre outros Que estejam Com o indício De suspeição Que tenham praticado Ou estejam Na iminência De praticar O indício penal Como nós vamos saber Se aquele cara Está na iminência De cometer O indício penal Por que? Porque nós vemos Ele andando curto Como que é? Só que vê o cara Pegar o braço O cara vai roubar É ladrão Não, senhores Nós Só de estar No campo Ação presença Já é A ideia de É Inibir Esse Apo Através Da nossa função Constitucional Que é O policial O policial É extensivo Então é dessa forma Que nós vamos Evitar que alguém Né Cometa crime Que estava na iminência Aquele dois Vacilão Lá Vou tomar o celular Aí ele viu a viatura Viu a polícia Ele já Muda de ideia Porque Ele pode ter um revite Contra ele ali Né Ou o policial O policial O policial O policial Aproximar Para orientar Ajudar A divertir Prender Ou outra situação Então A abordagem Nada mais é Do que A aproximação Qual o objetivo Dessa abordagem Por que nós temos Que falar sobre isso Porque nós estamos Falando Nós vamos falar De abordagem Então nós temos Que saber O que é A abordagem Caso haja Alguma pergunta Com preâmbulo Esquisito Lá Você vai saber Que a palavra A aproximar É A abordagem Não a abordagem Policial O objetivo Da abordagem É a preservação Ou restauração Da ordem pública Ao realizar O policial Sempre visará A segurança pública E não O satisfação No conceito pessoal Como eu falei antes Tem aquele camaradinha Que sempre na escola Lá chamava ele De bolo fruto Né Ô bolo fruto E aquele cara lá Ficou com aquilo lá Antes Para nós Era Da minha geração Era padrão Aquilo lá Bolo fruto Bolo fruto Então estava Estava safo Hoje Tem bullying As coisas evoluem Através dos estudos Foi comprovado Que aquilo atrapalha O psicológico do cara Por isso Nós formamos Muitos Psicopatas Da vida E tal Para ser relacionado Imagina a Lali Nen Lali Nen Lali Nen Coitada Ela era chamada pena Cairia Voada Tudo porque Ela sempre foi magra Mas nada Que denigre A imagem dela Mas Tem gente Que entende De outra forma Mas esse não é o caso Bora lá Princípios de abordagem Senhores São Os princípios de abordagem Ela vai estar em TGP Técnico de gerar policiamento Ou policiamento específico Que nós vamos ver futuramente É o Manual do policiamento De São Paulo Ok Nós vamos falar Item por item Por que Lá nós temos que falar O que é segurança E é amassante É a aula É a instrução Mais amassante É TGP Então lá Os princípios de abordagem É o primeiro Senhores Nunca pode falhar Lembre-se Primeiro Princípio Abordagem Segurança Não tem segurança Não tem como fazer Ok Surpresa O que é surpresa Nós vamos surpreender O cara está na dúvida Se nós estamos querendo abordar ele ou não Então Nós temos que Não demonstrar O intuito Que nós estamos querendo abordar Fazem conta Ela demorou Aqueles dois lados Demorou Então Nós já temos essa 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 Idéia de que nós vamos fazer A abordagem Mas não vamos mostrar Para ele Então não vamos fazer isso O famoso João Sem Braça Faz enquanto Que não é com ele Mão na cabeça Bora E assim vai Rapidez Por que tem que ser rápido Senhores Porque Se aquele cidadão lá Ele foi um Um criminoso Ou algo relacionado àquilo Ou ele Acabou de cometer Algo ilícito Com certeza Ele vai o que Abrindo a braquear Abrindo a fuga E nós temos que ser Rápido Na ação Esses que são Os princípios da abordagem Segurança Surpresa Rapidez Ação vigorosa Essa ação vigorosa Ele não pode ser entendido Como falta de educação Mão na cabeça No charge Nada disso Mão na cabeça Bora Vocês dois aí Mão na cabeça Costa pra mim Você vai falar De forma Imperativa Quando você fala Da palavra Ação vigorosa Nós estamos Determinando Bora Mão na cabeça Bora Tô falando pra você Então a gente vai falando Isso aí A ação vigorosa Ela não entende Como falta de educação Ou sair xingando Meio rumo Na hora de fazer a borrada Ô Carvalho do corpo Todo mundo aí Mão na cabeça No barco Olha a bronca Que você arruma Vai pro cara Ela tá lá bebendo Pra esquecer Olha a bronca Que você arruma Então Nós temos que ser o que Educados Com educação E Unidade de comando Na abordagem Dois falando Não dá certo Bora Mão na cabeça Não Mão na parede Olha a cabeça Parei Deu Com a cabeça Aí fala os dois juntos Para a cabeça É Fica difícil O que vocês querem Então Um fala Um comando É assim que funciona Não existe É Nenhum local É Que dez Manda ali Naquela situação Que vai virar bagunça Por isso Que nós somos O que? Militares E os militares Estão baseados Na hierarquia E na disciplina E Um desses Desses pilares É o que? A unidade de comando Sempre um vai Comandar Para não evitar Aquela situação De De bagunça De Do não entendimento Pronto aqui Princípios da abordagem Primeiro Segurança Isso aqui Vocês podem É Numerar Isso aqui Geralmente Ela vem nessa sequência Segurança Surpresa Rapidez Ação vigorosa Unidade de comando Aqui fala também Do controle emocional Que estão querendo Implantar ela Aí vem o que? A superioridade relativa Que a gente tem que Levar em consideração O que seria Essa superioridade relativa? Né? Alguém? Porque nós vamos abordar Conforme o Pop Ele fala Nós vamos abordar A superioridade Numérica Não é isso? Né, Simão? Não é? Não, pode falar Se cair Esses dois itens Na prova Não vai cair Não vai cair? Não Esse controle emocional E superioridade relativa Ele está nos princípios Da abordagem Por quê? Porque hoje se entende Se nós vamos abordar ela Dessa forma aqui Ela não vai Não vai Estar cobrando Isso aqui para os senhores Mas Na abordagem Nós temos que falar Dela aqui Porque nós vamos abordar Uma grande maioria Com superioridade Relativa O que seria A superioridade relativa? Armamento Equipamento Né? É o Eu Eu Isaél Doutor Smith-Welson E doutor Rossi Mais quatro Então relativamente Nós estamos Em superioridade relativa Porque nós botamos Cinto na parede Tá certo? Errado Pelo POP Senhores Hoje Nós só vamos abordar Em superioridade numérica Não esqueçam disso Tá? No POP Nós vamos abordar Em superioridade numérica Mas Quando se trata De abordar Você E três Na viatura Ela Entende Que o senhor pode abordar Quatro Numa viatura Eu apertei Bora lá Não sou bom de desenho Não Mas a intenção É que esse aqui Seja uma viatura E dentro Dessa viatura aí Pelo POP Nós vamos ter A figura do segundo E do primeiro homem Certo? Mas tá aqui Conforme o POP Fala Nós vamos sempre Trabalhar Em dupla de dois Qual que ele sabe Aqui Mas ela Prevê Que a gente Que nós Abordamos também E montamos uma equipe Com A figura do Terceiro homem E aí Pra abordar Em frator da lei O POP manda Que o senhor solicite Apoio De outra viatura E quando o senhor Tiver no visual Aí o senhor Procede a abordagem Principalmente Que o senhor Tá no acompanhamento Com o acompanhamento De viatura Tá bom Positivo Apoio nós aqui Na abordagem Tá Tamo aqui Na 13 de junho Posso No antigo Banco do Brasil Em direção Porto Tamo passando Pro hospital Hospital geral Vai dar nos nós Aí você viu A viatura E vai apoiar Na abordagem Aí é a hora Que você vai fazer a abordagem O POP Fala isso Mas é isso que faz Que todo mundo faz Então senhores A maioria das vezes Nós estamos abordando De forma relativa Mas Pra fixação De estudo O POP Fala Abordar Veículo Em frator da lei Ou pessoa Em frator da lei Principalmente Veículo O senhor tem que solicitar Apoio De uma outra viatura Pra você ter Quatro policiais Pra fazer a abordagem Porque entende Que naquele carro Vai sair Pode sair Quatro caras Né? Não é isso? O estudo feito Ele baseia Nessa situação aí Mas não é bem assim Que a gente vê A situação Quando é formado Isso tá no POP Geral ainda Tá? Quando é formado Uma equipe Com três O senhor não precisa De apoio De outra viatura Pra fazer a abordagem O senhor pode Abordar Sem solicitar Apoio Nesse caso aqui Com três Na viatura Tá ok? Tá safo, né? Porém Não tem processo Pra ele Nós vamos ter Vai remeter Essa Com três aqui No esclarecimento Ah, quando tiver Mais um na equipe Tem assim 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 Mas aí, senhores A título De Ilustração Vai ter aqui A figura De motocicleta De motociclista Você tem um capacete E outro capacete Capacete Você quer moto Tá? Você tá de moto De uma moto Eu só rindo por cima E aqui Nós vamos ter a figura Do primeiro homem Do segundo E do terceiro homem Na motocicleta Aí tem um processo Pra ele Que vai ser Os mesmos Modos Desse aqui Primeiro, segundo Terceiro homem Mas vamos ir Já já Nós vamos retender Ele aí Beleza? Bora lá Então, senhores Se aceita Dentro do pop A abordagem Em superioridade relativa Nós Quando nós tivermos Com três Somente Com três Aqui na moto Nós temos três Então Não precisa Eu vou pedir apoio Lá no pop Tá escrito isso aí A motocicleta Só pede apoio Pra condução Ok? Só quando for conduzir Não há necessidade De ele esperar Uma viatura Pra poder fazer abordar Conforme o pop Pede Nessa outra viatura Aqui Aí faz de conta Que não tem Na figura do terceiro homem Aí vai vir Uma viatura Que vai fechar a via E vai fechar a via Para que Faça uma abordagem Em frator da via Aí a viatura Para aqui Fecha a via Primeiro nome Desce Depois nós vamos Mostrando aqui Essa situação Tá no momento Fica Pulando com a linha Bora lá O pop da PM Tem origem Em Goiânia Quando os policiais De Mato Grosso Recebeu vago Conhecimento Na área De procedimento padrão Já estabelecido Por Goiás Ou seja Esse pop Nosso aí O procedimento padrão Ela é Oriunda De Goiás Como assim Oriunda de Goiás Lá Os policiais Passaram em média De 50 dias Recebendo inscrições Com um montão pop E foi feito O pop nosso Nos modos De Goiás Ok Só que Goiás Já está na 15ª edição Tudo atualizado Nossa Na primeira Não sai Tem muita coisa Que tinha que ser mudada O treino está parado Sendo que no atual Anual Está dividida Em processos E procedimentos Temos o pop 2 A abordagem geral Beleza? Os procedimentos Senhores Elas estão divididas Da seguinte forma Com 11 processos 201 Procedimento comum Na abordagem 202 Abordagem A pessoa infundada Suspeita 203 Abordagem A pessoa Inflatora Da lei 204 Abordagem A veículo Ocupado Por pessoas Infundadas Suspeita Abordagem 205 Abordagem A veículo Ocupado Por pessoas Infratores Da lei Lembrando Que geralmente Números pares Para fundada Suspeita E números Infares Para infratores Da lei Ok O procedimento Pode olhar aqui 201 211 Vamos lá 202 O 201 O 201 é só Os procedimentos Da abordagem O que o senhor vai fazer Como vai ser As virilhas As cinturas E tal Que é a situação Toda lá 202 Abordagem A fundada A fundada Suspeita 203 Infratores Da lei 4 Fundado Suspeita 5 Infratores Da lei E assim sucessivamente Só pra nós Na hora que o senhor Ver lá Conforme o posto 206 Por infratores Da lei Infratores Da lei Já fica esperto Que já tem pegadinha Aí Então ela vai Sempre vai estar Dessa forma 201 202 Fundada 203 Não pares E par Fundada Ímpares Infratores Infratores Da lei Só pra título De a gente Massificar 206 Abordagem A motocicleta Ocupada Por fundada Suspeita 207 Abordagem A motocicleta Ocupada Por infratores Da lei 208 Abordagem A veículo Ocupado Por pessoas Infundada Suspeita Por viatura Duas rodas 209 Abordagem A veículo Ocupado Por pessoas Infratores Da lei E viaturas Duas rodas E 210 Abordagem A motocicleta Ocupado Infundada Suspeita Moto Abordando Moto E 211 Infratores Da lei Moto Abordando Infratores Da lei Moto Abordando Motocicleta Infratores Da lei Moto Abordando Moto Ok Só para nós Entendermos São 11 processos Dentro desses 11 processos Um é só Vai falar primeiramente Agora que nós vamos ver aqui É A situação de abordagem Como que a gente vai fazer Aí Partindo dos 122 Começa os processos De si Abordagem A pessoa Ah como que é Polícia Coloca a mão para cima Verde de costas Para mim Se estiver de frente De costas Se estiver de frente Coloca a mão na cabeça Entrelaça os dedos Abre bem as pernas Isso para o infrator Da lei E é fundado Suspeito Nós vimos Na situação anterior No outro encontro nosso Que infrator da lei A arma Em ponto baixo Fundado Suspeito A arma Na posição Sul Ok Até nisso O senhor tem que prestar atenção Na que está escrito lá No preâmbulo O senhor Por causa da posição Da arma Você perde a questão Parece serra né Posição da arma Você perde a questão Está tudo certo lá Mas a bomba da arma Para conforme a arma Na posição Pelo baixo Foi abordado O pessoal Em soldado Suspeito Seu que Olha Veja o verdadeiro Ou falso Já perdeu Então tem que tomar Muito cuidado Com isso Então bora lá Processo 201 Procedimentos comuns Na abordagem Se caso Nós não Conseguimos passar O POP 2 Totalmente Hoje Amanhã A gente continua E já vai para o POP 3 Ok Porque o POP 4 Quinta-feira Nós vamos estar Encerrando o POP 4 Nós vamos ficar Aprendendo para os senhores O manual Do funcionamento de São Paulo Beleza Vamos lá Processo 201.2 Deslocamento para o local Da ocorrência Escolha itinerária Local da ocorrência Deslocamento da viatura Para o local da ocorrência Utilizando Isso é só atividades críticas Utilizando Equipamento luminoso Farol Giroflex Sirene Conforme a necessidade Então senhores O material luminoso Que são o Giroflex Farol Giroflex Sirene E luz Baixa para patrulhamento Luz alta Para deslocamento Tá bom? Verê? Tá escrito no POP 6 Isso aqui é só para a gente Não ficar Numa dúvida Patrulhando Luz baixa Deslocamento Luz alta E pisca alerta Também manda O pisca alerta Também tem que estar ligado Conforme o POP Não é só o Giroflex Não Giroflex Pisca alerta Farol E tudo que você tiver Luminosidade lá Se tiver um gato Aperta o rabo do gato Só para fazer o sirene Alguma coisa Nesse sentido aí Você tem que ir Identificar o local de origem E o local É Quando ele deseja Chegar fazendo uso Da guia das cidades Para o carro Não vou nem entrar Na seada Porque Nós já estamos vivendo No processo De GPS E tal Essa situação Toda aí Traçar o intermediário Para o local Da ocorrência Bem como Os caminhos Alternativos Auxiliar da guia Da cidades E outra coisa Aquela mulher Que fica falando Do GPS Ela não acompanha A velocidade Da nossa viatura não Pode prestar atenção Se você botar Ela na ocorrência Há 500 Já você já está Em cima do negócio Há 500 metros Vira de E aqui Você já virou Então se ela não acompanha A fala nossa Então Ela muitas vezes É mais aquele Aquela setinha lá Se você for na voz Da mulher Você se pega Entra no lugar errado Mantendo dispositivo Luz intermitente Highlight Faróis baixos Ligados Se em serviço De urgência A sirene Também deve ser acionada Ok Utilizar a velocidade Compatível com a via E a segurança do trânsito Como assim Compatível com a via Se a via For 30 km por hora Eu vou andar como Num deslocamento Ele utilizar a velocidade Compatível com a via E a segurança do trânsito Senhores O que seria se compatível Com a via Alguém tem ideia? Vai lá para lá para pensar Se dentro de um bairro A média de 30 a 40 km por hora E nós temos que chegar Na ocorrência Nós vamos a como? Ah Sem ir para lá É quase que corriqueira Então senhores Ele Simplesmente É Fala para o senhor Fazer aquilo Que o senhor não vai conseguir fazer Compatível com a via Não tem como ser Compatível com a via Porém No artigo 29 Do código de trânsito brasileiro Ele dá Aquela Um refrigera para nós Vamos jogar assim Ela dá um Uma É Uma pequena liberdade Isso O senhor fazer aquilo lá Quando o senhor está em emergência Em urgência Ele aceita-se que O senhor Ultrapasse aquela via Mas Com segurança O senhor tem precedência Mas não tem a preferência É só isso O senhor tem que tomar cuidado Ok? Mas ela aceita sim O senhor Deslocamento Deslocar pela faixa Da esquerda Da via Sempre que estiver Serviço de urgência Só Alguém me disse Que teve uma questão De um desses concursos Do sargento Que falou sobre O negociar da via Perfeito E aí é a hora Que a polícia Boiou na maionese É de 20 a 30 Patrulhamento Se for via de mão dupla Ou de mão dupla O senhor vai para o lado direito Da pista Não esquerda De esquerda Quando o senhor O senhor tiver De urgência Se o senhor tiver Deslocamento Ok? Aceita-se o senhor Patrulhar Do lado esquerdo Da via Aceita-se ou não? Sim Quando Quando o senhor Sabidamente Tem algo Cometido Que vai passar Para o senhor De forma contrária O senhor tem Autonomia Para ir do lado esquerdo Da pista Para tentar Visualizar O possível Veículo Que está em fogo Ou está indo Naquela direção Só nesse caso Mas está lá Mas pode Não cometer infrações De trânsito Sem motivo Segurança real Procedimento Não vou colocar aqui A sequência Possibilidade de erro E resultados esperados Tá bom? Senão nós vamos Nós não vamos conseguir Ler Nós vamos só Na sequência De ação Tá bom? Procedimento 201.3 Chegar no local De ocorrência Em viatura Atividades críticas Primeiro Contato Os indiciados Indicados Na ocorrência Posicionamento Adequado A viatura No local Confirmação Dos dados De referência A ocorrência Verificação De necessidade De reforço policial Essas são As atividades Críticas Quando o senhor Chega no local Posicionar A viatura Em local Visível Por que Nós temos Que ler isso? Porque Pode ser Que venha Algo relacionado A uma coisa Mais simples Nós temos Que ler Não adianta Não tem Por onde correr Posicionar a viatura Em local Visível E seguro Com equipamento De luz Intermitente Ligado Mostrando A comunidade Local A presença Ostensiva Da PM Tanto no período Noturno Como no de hoje Confirmar A ocorrência Irradiada Através De indícios Presentes No local De indícios Presentes No local Na sequência De ações Ainda Observar Pessoas Segundo as Características De atitudes Responsáveis Pelo centro De operações Ou solicitando A mãozinha Constatar O número De pessoas Envolvidas E Espectadores Julgar A necessidade De pedir Reforço Não agindo Até que tenha Disponível Se for o caso Não julgar A necessidade Julgar A necessidade De pedir Reforço Ou não Ele pede Dependendo Da situação Se foi Frator da lei Principalmente Ou algo relacionado Mais uma pessoa Cometendo crime Ele pede Que solicite Reforço 201.4 Busca pessoal Nós falamos Sobre isso No primeiro Encontro Semana Passada Sobre busca Pessoal Sequência De busca Temos que saber Encontrar Objeto Que ameaça Integridade Física Dos policiais Sequência De ações O policial Militar Encarregado Da segurança Deve estar Sempre atento Antes da aproximação O policial Encarregado De fazer A busca Codreia E a botoa A presida A arma Antes de iniciar A busca Pessoal Pelas costas Do abordado Afim de que tenha Em mãos livres O poder De reação Com o caso A resistência Física Eu posso Eu posso Dar uma pegadinha Aqui nessa frase Aqui dos senhores Essa aqui Nós estamos Nós estamos lendo Antes da aproximação O policial Carregado De fazer A busca Codreia A arma E faça A busca Pelo lado Pelas costas Do abordado Faltou Alguma coisa Tem que Presilhar A palavra Presilhar É obrigatório Ok Não é Simplesmente Só Codrear Então Ele tem que Codrear E Presilhar Sua arma Por que? Porque ele vai Aproximar Nessa aproximação Pode ocorrer Alguma coisa De uma Revite Do cara Para o cara Não aceitar A busca Fode Que eu já Presenciei Isso O cara Deu um Cotovelado Na boca Da polícia Com força Isso virou Melada Esse tempo Atrás Uma De pé Da sorte Foi uma ocorrência Que teve Ali no Perfá Não sei se não me engano Essa ardenda Foi chutar O pessoal Dava De fato A arma Caiu Ah Estou ligado Isso aí Inclusive Você estava Aqui Eu que estava Estava junto Sem querer De durar O cima Eu sei o que você está Mas é aquilo lá Porque Acontece Mas não tinha Aquele adaptador De PT 100 Ele estava Com um golo E colocou o PT Ele estava Balançando Então Mas é esse som É mesmo Você viu Um bag Acontece Por isso que eu estou falando Nós temos que o que? Ajustar Temos que ajustar O equipamento Estava daqui E nele Com a mão na mão Seu vídeo ficou famoso Seu vídeo ficou famoso Então assim O Ajusto Ele estava na ocorrência E A ocorrência Foi Foi com vocês Se não fosse o apoio Todo mundo Cachaçado Bêbado Não respeita ninguém O tal do bêbado É o camarada É o pior Tipo de situação Que tem pra você O cara Bêbado Ele faz coisa Que ele Em santa consciência Ele não Não faria Ele não faria Ele não faria Tem cara Que é quietinho Bebeu Fica falador Então ele muda A personalidade dele Geralmente Quando o cara Muda a personalidade Uns mudam De forma leve Outros mudam De forma agressiva E aí A hora que dá E geralmente O bêbado Ele fica assim Ele enxerga Tudo ao contrário Se pegou na mulher Para o pão gemar Ela está batendo Foi tudo para cima Então E se encoraja Então senhores Nós temos que Ficar sempre atentos Mas aqui Fala o seguinte E tem que presidiar Porque se não presidia A nossa arma Nós vamos perder ela Pode ocorrer Dos caras revidados Como eu dei o exemplo A varinha Do polícia Que tomou O condo velado na boca E foi justamente Na abordagem Quando colocou O cara Ele fez isso aqui Ele fez isso aí E pronto E o gado Virou o saci Ninguém conseguia Segurar ele Parecia que Complicado Colocou força Do arco da velha A gente sabe Da onde que saiu Mas acontece Bora lá Sequência de ações Adotada a seguinte Sequência Antes do contato físico Com a pessoa Ser revistada O policial encarregado Fará a busca pessoal Na pessoa Que estiver ao lado O posto do comandante Nós vamos iniciar A busca Do lado do cara De ver o posto do comandante Ou seja O mais longe O mais longe que estiver Então está aqui Os dois abordados Tem dois Aqui os policiais Primeiro homem Segundo homem Quem aproxima Segundo Primeiro homem É o titular Da segurança Ok? Aproximou Primeiro homem É Vai ser o lado O posto Porque o primeiro Homem está mais próximo Desse aqui Então se tiver Alguém armado Daqui Né Primeiro O segundo homem Já toma Dela primeiro Porque depois Que você faz Esse aqui Aquele cara lá Estiver mais longe Pode prender fuga Revidar algo Se ele estiver Mal intencionado Ele já Nós já estamos Municiando o cara De situações Então não é interessante O policial encarregado Da busca Deve Corrigir detalhes Do posicionamento Do indivíduo Posição da mão Dedos entrelaçados Ou abertura de perna Determinar Tantas quantas vezes For necessário Para o cara Abre as pernas Bora Abre essa perna Qual que é o intuito De abrir a perna Do camarada E ele fique Em uma posição desconfortável Desequilibrado E que o policial Fique mais ou menos Na altura Do camarada Imagina você pegar Eu 1,72 E pegar um cara De 1,80 Né Vou acordar aqui É complicado Abre a perna Abre a perna Abre a perna Até ficar na posição Que me dá conforto Para a busca Meu dedo entrelaçado Isso aqui não vem ao caso Isso aqui senhores É o posicionamento Para a busca Essa posição aqui É de 45 graus Ok Quando tiver só 1 Ele geralmente Ele remete Que o senhor pode ficar Mais ou menos aqui A 45 graus Geralmente Nós vamos estar aqui Quando tem mais 2 Ele fala Que nós vamos estar A 90 90 graus Em relação Ao abordar Mais próximo Do primeiro homem Tá ok Quando nós vamos abordar Geralmente uma pessoa O senhor pode já Ficar A 45 graus Porém Aconselha-se Todas as buscas Abordagens O policial Fique a 45 graus Porque Ele tá mais Ele tá vendo Esse camarada Quando esse aqui Afastar Pra ele fazer a busca Ele tá vendo Esse E tá vendo Esse Ok Quando esse cara Foi feito a busca Retorna Esse aqui Vai ficar Um pouquinho mais atrás Porque geralmente Ele vai pedir Pra dar um passo atrás Ou o primeiro homem Já tá de olho Nesse E já tá de olho Nesse aqui Então Quem vai movimentar Somente Os abordados Tranquilo? Então Essa questão Da angulação Em média Ela perde 45 graus Para um abordado 290 Mas eu posso já fazer E você tá Não tô inventando Não Tá no pop Tá? Esse é o posicionamento Da abordagem Tá lá Já já Nós vamos ver Você pode falar É um passo Pra trás Pra desnivelar Tá tudo mesmo No mesmo Nível Um passo pra trás Porque quem tá Quem vai fazer a segurança Vê os dois Tá ok? É pra isso É por isso É Continuando a sequência De ações aí Posicionar firmemente De forma que o lado Da arma É Sempre esteja Distante Da pessoa Revistada Por isso Que Nós Não mudamos A perna Nós vamos Fazer A nossa Eu sou Desce Certo? Minha arma Mão forte Tá do lado Direito Minha Meu pé Meu pé de apoio É O direito Ou seja Fiz a pegada E eu só vou mudar As mãos Não mudo As pernas Então só muda a mão Mas nós vamos ver Linha da cintura Bireira Segurar firmemente Durante toda a busca pessoal E se o cara for canhoto Lógico Ele só vai A arma dele Vai estar mais longe Porque A mão Na esquerda dele É a mão forte As mãos Com os dedos cruzados Da pessoa A ser submetida A busca pessoal Os dedos São entrelaçados Dedos cruzados Isso aqui Pode remeter O cara fazer isso Como cruza os dedos Acontece Se alguém não passou Por isso Onde vai passar Se falar cruza os dedos Bora Cruza os dedos Aí Aí o polícia E isso faz Que a polícia Pega fogo Na hora Ele sobe Aquele incendeio Acho que o cara Tá fazendo graça Mas não foi Você falou Cruza os dedos Caso tenha mais Uma pessoa abordada O policial Deverá determinar Que o revistado Dê um passo atrás Ok Um passo atrás Antes de iniciar A busca pessoal O policial Deve indagar O revistado O senhor está armado A senhora está armada Tem que fazer Essa pergunta A pergunta É obrigatória Não é facultativa Tem que perguntar Mas será que O cara vai falar Por que que eu Nós temos Que perguntar Uma vez eu perguntei Para a força Acontece E se E se For alguém Da área de segurança O cara falou Agora mata Copa mais Né Você tem que perguntar Aí o polícia Acha a arma Ele deve estar armado Tá puxando Calma Cala a boca Cala a boca É Pô A gente Cara Não tem que brincar Pô cara O polícia Hã Mas você não falou Você não deixou falar Então geralmente É isso aí Pergunta Para o clavista Para evitar Um mal maior Hã Não E detalhe Geralmente A gente pergunta Também Porque o senhor Sempre pega o camarada E fala assim Levanta a arma O polícia Faz escândalo Quando pega uma arma Elevanta a arma Elevanta a arma De carro Derruba o cara Aí o cara vai descobrir Que o cara é polícia Ou o cara Ou não é polícia Ou ele tem posse Da arma Tá dentro do carro Guardar Tá lá o cara Aí Todo mundo viu a cena Todo mundo viu a cena Aí de repente Você pega o cara E fala assim Não cara Vai embora Aí o cara fala Já pegou Já foi Tá bom Rolando a polícia Já Já Ou seja Nós Nós temos que perguntar Para evitar Que Nós mesmo Sejamos Taxado de algo Relacionado àquilo E quem não viu aquilo Pronto É igual É Um vídeo que rolou Do BOPES Do Pará Uma mulher Gravando Gravando Fala lá Policial do BOP Abordando o pobre coitado Com o Fusco Isso Já pensou Já fazendo a crítica Aí o policial vai lá E pega uma cesta base Entrega pro cara Era pra aquilo Aí a mulher ficou com o cara De Alfredo Não 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 Sabia Mas não pediu desculpa Mas já tava lá Né Com a sua língua É É Geratória lá Chacaneando Mas acontece muito isso aí Porque as pessoas Ela sempre vai ver Vai falar aquilo que ela tá vendo Agora lá Quando a gente for fazer a busca Senhores Não Não Esqueçam dessa sequência É uma sequência Não esqueçam Linha da cintura É o primeiro ponto Porque Ali que geralmente Alguém Esconde arma Faca Ou algo ilícito Linha da cintura Depois Virilha É o outro local Onde o cara vai guardar alguma coisa Mulher ou homem É Ali nas partezinhas Virilha Aí nós vamos descer Pro tornozelo Né Nós estamos aqui Segurando o cara Minha mão Minha arma longe Tô fazendo linha da cintura Virilha Parte interna da perna Sobe pela externa Abdômen Vai falar Com a palha Tá lá Abdômen Peito Né Ou É Como que lá Abdômen Como que ele fala Na parte ali É É abdômen Né Abdômen E o peito É peito Eu sei que ele tava falando Tórax Mas é peito Abdômen Peito Aí você vai Faz costas Isso Deslizando Passando a mão Não é batendo Extensão dos braços Troca a mão Linha da cintura Você faz duas vezes A Abordagem A busca pessoal A busca pessoal Não é feita Uma vez só Não caia nessa pegadinha A busca pessoal São feitas duas vezes No mesmo abordagem Um com a mão esquerda Do lado esquerdo Outro do lado direito Por quê? Nós temos que fazer A perna do lado esquerdo Ali Entendeu? E vai fazer de novo Toda vez tá aqui Faz a mesma sequência Se tiver sem camisa Com manga curta Eu preciso Esticar Fazer a mão No braço do cara? Não Mas Por força do hábito Você faz O cara tá saindo Sem camisa Mal cumprida Você tá lá O cara saiu Não sei o que Mas tá lá Se o cara Tiver também Só de shorts Também faz a mesma coisa Aí o cara vai lá Diriza o pé Até no tornozé do cara Deixa mano Pra que que você vai Fazer isso? Não precisa Então nós vamos fazer o que? Mas ele fala Uma sequência E isso Nós estamos entendendo Que o cara tá de calça Comprida E de camisa Mal cumprida Nessa sequência aqui Beleza? É igual O cara tem mania De mandar a mão na parede Bora mão na parede Tá num limpão Isso é uma parede Né? Descaticamente era assim É mão na parede O cara Procurar a mão na parede 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 Bora tomar a mão na parede Mas porque Nós acostumamos Fazer aquilo lá É igual Quando você vai dar entrevista E aí o cara Faz uma pergunta pra você Aí dá aquele primeiro momento Assim de 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 branco Aí Vem aquela fala Que nos ajuda A recuperar Tudo que nós queríamos falar Positivo Positivo Aí parece que o positivo Traz tudo a tom Naquilo que você queria falar Mas é É algo que a gente já acostumou Então ela vem naturalmente Então bora lá Seguenta ações aí Caso abordado Exposta em reação O policial encarregado Da busca Deve Empurrado pra frente O mesmo tempo O que afasta O primeiro homem Inicia novamente A verbalização Eu tô abordando o cara O cara começou a reagir Reagir Empurra ele pra frente E o Primeiro homem Que já está Na segurança Ele vai falar Bora Dei com o chão No chão No chão No chão Dei com o chão E começa a verbalização E o cara vai Não obedece Não Olha como Né E aí Quem já viu Já pegou esse tipo de ocorrência Sabe que trem Não é fácil Não é fácil Eu já presenciei O policial já tava Até sem sangue na cara Amor O Domingo 4 horas da tarde 5 horas da tarde Vindo a Soares Daquele jeito Quando você entra No SBT Ali assim Tá uma viatura Parada no meio da pista Tá lá Um policial O cara quebrou O vidro da parte de trás Lá do chiqueirinho Sentado ali Segurando E olha Pro outro lado Assim tá o outro polícia Dois polícias Detalhe Era Acho que o parente Um sentado no banco da frente No banco de trás E o outro aqui Não colocou os dois juntos O cara quebrou Já virou o trem O cara partiu Pra cima do soldado Chega lá Tá o polícia Sem sangue No rosto Esse aqui tentando No oitavo Irmão Pense numa cena Difícil Complicado Todo Um bando De gente olhando Nenhum lá Oferecer ajuda Me ajuda O cara não oferece ajuda E eu já tava daquele jeito Né Já tinha Ô Steve Eu conheço a polícia Ô Steve Então dá um apoio aí Não me ajuda aí Me ajuda Aí lá vai eu O cara segurado aqui Aprendeu a técnica No cátio Vai pegar aqui no dedo Do cara Vai tentar Ele vai me dar Um pau da boca Pô E aí Ah show É complicado É complicado Vai só no mata leão Que deu certo Aí conseguiu Não detalhe Não algemaram os dois Meu irmão Algema Vai botar com sua viatura Aqui no pop Fala Algema E faça uma busca pessoal Eu sou vítima Meu irmão Me corte pra mim Então é quando é viatura aqui Assim assim a sala Beleza? Então aqui no pop Ela não deixa dúvida Quanto a você colocar Ela fala Ele orienta Que Não Coloque vítima Na viatura Ele orienta isso aí Mas se Não é questão Tipo você pega a vítima Ou fazer ronda Ele orienta Que só não faça Mas se decidir fazer Que faça a busca Nesse camarada também Tá ok? É obrigatório essa busca Não é facultativo Desse preâmbro Pra nós lembrar disso aí 201.5 busca É identificação veicular Nós falamos das pessoas Agora nós vamos falar Do veículo O que que nós vamos olhar Ali dentro do veículo Né? As buscas ali As sequências de buscas no veículo Bora lá O veículo deve ser dividido Imaginariamente Em seis pontos De vistoria Sendo Primeiro É o porta-mala Aí depois vem Porta dianteira Direito Porta dianteira Não Esquece aquela Esquece da rotanda É direito Esquece da rotanda O patrulha metade Não vai inventar De ser daquela lá Que você vai boiar Do patrulha metade Que é outro É outra sequência É, bora lá Porta-mala Porta dianteira Direita Porta Ou lateral Traseira Direita É Nunca colocando O corpo Dentro do veículo Você entrando lá dentro Certo? É um pé Para fora E você lá dentro Você não entra No veículo Porta dianteira Esquerda Eu vou por onde? Antiorário O horário Hã? Antes Antes Você já está aqui Né? Você pode ir lá Faz isso aqui e volta Beleza? Porta lateral A traseira Esquerda Nunca colocando Todo o corpo Dentro do veículo Ou seja O pé fora O outro dentro Seis Capu Bora lá Tá lindo Colocar o corpo dentro Você não entra dentro Do veículo O que quer dizer é isso aí Você não entra Então tá lá Primeiro ponto Aí a pergunta Que eu não quero calar Esse primeiro ponto Sempre é uma pergunta Masuda Eu só vou olhar Aqui o porta-mala Do veículo Ou já faço a vistoria Só olhar Só olha Ou já faço a vistoria Olha A vistoria Você já Você olha Abre o porta-mala Você olha Se tem Ou já faz a vistoria Ali Só olha Você já faz a vistoria Já faz a vistoria Esquece a rotação Senão você vai te acordar Esquece do patrulhamento Esquece do patrulhamento Tático Esquece do patrulhamento Tático Porque você vai ter problema Então tá aqui O que eu disse hoje Do patrulhamento tático Ó Atenção Do patrulhamento tático Só pra gente gravar Pra não esquecer mais Do patrulhamento tático Eu só abro É o único que vai abrir Tem ninguém Já vou pros outros pontos Do pop nosso Ele vai dar o ponto Pro comandante Comandante Vai tomar Vai tomar A comandante Vai fazer o que Vai Ele vai pegar A sua arma Né Vai sacar Ficar na posição Sul Pronto baixo E Abriu Não deu nada Codrei a arma Presilha Mas O titular da busca Ele vai fazer o que Comandante Vai gravar Ele fala pro cara O coelho Vai lá Isso dele Né Ele pega lá A arma vai tá No codre No codre Ele não vem com a arma Não abre Ele fica No codre Abriu lá o porta-malas Detalhe senhores Quem vai destravar O porta-malas O dono veículo O polícia O polícia Esquece Pra clara Entendeu Então Mas ele fala o seguinte E o polícia vai lá Ele destrava a arma Dá o pronto Comandante Vai lá Vai lá Aí ele pega Segurou O QTC aqui Levantou Sacou Por que que ele saca Por que Senão ele leva a arma Se ele tiver Com a arma aqui sacada Ele vai simplesmente Levar a arma Na mão dele Ok Então eu levantei Segurei Já tirei Por que senhores Se tiver alguém No porta-malas O próprio Oriente que o senhor Fecha o porta-malas Né Fecha o porta-malas E aqueles que tá ali De pé ali No fundado suspeita Vai tudo pro chão Então o comandante Vai tentar processar Né Ele tá ali Fica a cara Esperando De repente O segundo homem Abre O porta-malas Aí ele olha assim Aí ele processa Né Não é Tá aqui Aí ele vai processar Aquele lá É o psicológico do cara Ele se processa Aí ele vai pensar Aí demora aquele segundo Aí ele Bum Tem gente aqui Boa Né Aí ele vai falar Mas aquele processo Senhores Processo psicológico Isso aí é um estudo É porque você Na verdade Nós não esperava Que era pra ter alguém ali Toda vez mais Tem Toda vez que você faz Não tem ninguém Um dia tem lá Acontece o fato Né Aconteceu o fato Aí o pop Eu tô falando aqui Senhores Não tô fugindo nada Que tá escrito Tá bom Não tô fugindo nada Que tá escrito lá Isso aqui é pra nós Não termos dúvidas Se tiver alguém Isso lá no esclarecimento Não estamos vendo Se tiver alguém Dentro do porta-malas O policial Fecha o porta-malas Pega Os que estão abordados Com dados suspeitos Manda deitar no chão Abriu os braços Proceder ao germamento Depois que tiver O germado tudinho Vai retirar o cara Bora Mão na cabeça Seca a mão na cabeça Sou vítima Pá na cabeça Dentro do chão Abri os braços Vamos dar a mão Voltado pra cima Até a vítima Nós vamos tirar E vamos abrir Os braços Vamos dar a mão Pra cima Proceder ao germamento Ou não? Já foi Na vítima Eu sou vítima Proceder ao germamento? Não Não Sim Sim Proceder ao germamento O germa Pra quê? Cara Quem que tá com alguém Dentro do porta-malas Pra quê? Ou tá sequestrando Ou vai dar um salto Ou a mulher entrou lá Só tá vendo o marido ir Será que tem gente fazendo o que pode fazer esse rapaz Ó a frucutu que era pra esse cabra vai Ó lá dentro Aí vai ser abordado tudinho Aí o cara passa só na casa de quentecina Então senhores Então senhores Mas ela fala-se aí E Salve alguém ali dentro Fecha o porta-malas Algema todos Depois que o senhor vai finhar essa entrevista Que nós vamos ver quem é quem na hora do dia Ok? Ah mas é vítima Comprovou a vítima O veículo tá no nome dela Se você já sabe Foi vítima de roubo Vamos tirar o germa Ou não? Sim Tira o germa Tira o germa Mas no primeiro momento Nós vamos estar fazendo valer Qual o primeiro princípio Qual o princípio Da segurança Que é o primeiro princípio Ok? Não Não fizemos Faremos nada Se não tiver Na segurança Nós estivemos seguros Daquilo que nós vamos fazer Ok? Então tá ali senhores Fez a busca Polícia Desliga o veículo Isso nós estamos tratando De fundar o suspeito aqui Tá? Polícia Desliga o veículo Desça todos os carregos Para cima Venha para trás do veículo Olhando para mim Olhando para mim Quantas vezes Foi necessário Ele passar A lanterna Vindo para trás Passageiro Abre a porta de trás Fica de costas Abre o bem essas pernas Entre laços dele Coloca a mão na cabeça Coloca a mão na cabeça Entre laços dele Abre o bem essas pernas Afaste um do outro A partir daí A partir daí Fez esse TTC O que o POP fala? Que o comandante Vai lá Dá uma confere Dentro do veículo Retorna E volta Preside a arma Última forma Volta É... Posiciona-se na posição De segurança O segundo homem Poderia Preside a arma E procede A busca pessoal Fez isso aí Tira o camarada Os dois Não tem nada Até são os senhores Coloca aqui Eles Coloca aqui atrás Quem que é o motorista? Ah, sou eu O que a próxima Está escrito aqui Professor Tem arma Ou algo ilícito No veículo Acompanha o policial Visualmente Nós vamos realizar Uma busca No seu veículo Visualmente Ele não entra lá Depois que o camarada Saiu do veículo Ele não volta Ah, deixa eu pegar Meu ataque Não Deixa eu pegar Esse gato Não Ele não volta Mais pro veículo O policial Vai proceder A busca Nos pontos Que nós vimos Já agora Primeiro ponto Porta mala Segundo Dianteira Do lado direito Terceiro ponto Traseiro Do lado direito Quarto ponto Dianteira Do lado esquerdo Quinto ponto Traseiro Do lado esquerdo Capô Verdei? Bora lá 218.6 Condução Reparção pública Competente A enviatura Não dotada De compartimento Para condução De pessoas Camburão E estando A guarnição Composta Por três policiais Militares O preso Deverá ser Conduzido Sentado No banco traseiro Algemado No sentido Contrário Do terceiro Homem Por quê? Porque o terceiro Homem Consegue ver o carro Ele vai estar Algemado Ali no banco Certo? Se tiver Se tiver Só dois Bora lá Se tiver Só dois O preso Estará Ao lado Oposto Do primeiro Homem Por quê? Ele vai sentar Atrás do motorista Por quê? Porque o primeiro Homem Consegue ter Essa visão Se ele Se ele Sentar Aqui atrás Já A gente O puto Então Ele senta Do lado Do Isso Com dois Na viatura O preso Não tem Compartamento De preso O preso Senta Atrás Do segundo Homem Se tiver Três Ele senta Atrás Do primeiro Homem Por quê Senhores? Isso aqui Não pode ter Essa dúvida Não Por quê? Porque No três Na viatura Nós vamos ter Essa figura Aqui O terceiro Homem Senta Sempre atrás Do segundo Simples Assim Por isso O preso Vai aqui Beleza? Se não Tiveram A figura Do terceiro Homem O preso Senta Atrás Do segundo Por quê? Não vou ter Visual aqui O primeiro Homem Consegue Visualizar O camarada Verificar Qual Delegacia Siste Comum Ou Especializado Ou Outro Órgão Competente Polícia Federal Juizado De Juventude E Responsável E Responsável As Respetivas As áreas Informar O centro De Operação Toda Vez Que o senhor For Ver Um Preambulo De Ocorrência Saiu Ocorrência Iniciou A abordagem O senhor Deslocando Dois Elementos Detido Um Arma De Fogo Para Lá Para O Siste Do Verdão Você Tem Que Encerrar Essa Ocorrência Obrigatoriamente Tem Que Falar Com O O Não Não Facultativo Quando Eu Falo Isso Para Os senhores Prestar Atenção Em Algo Que Possa Cair Relacionado A Isso Não Podemos Ter Dúvidas Se É Facultativo Se Não Apresentação Da Ocorrência Na Repartição Cúbrica Competente 201.7 Organizar Todos Os Dados Da Ocorrência Antes De Sua Apresentação Ao Órgão Competente Informar Autoridade Policial Judiciária De Plantão G.Crim Cerca Do Por Que Quem Quando Onde Como Esse Aqui Senhores É O que Que Ele Quer Dizer Com Isso É A Pergunta Que Se eu Faço O Que Que Eu Vou Né Qual Que É A Situação Quem Vai Receber Quem Foi Qual Delegacia Menor Adulto Só Para A Informação Não Leva Muito Consideração Não Informar Também A Sega Constatou Do Que Constatou No Local As Consultas Feitas E Seus Resultados Geralmente Ele Pede Que O senhor Adentre A delegacia E fale Com o delegado Senhor Então Uma Situação Assim Assim Assada Pra Que Muitas Vezes Nós Vamos Chegar Na E A Delegacia Da Infância Juventude Tá Aberta Funciona Até 18 Hora No Horário Comercial Então Essa Delegacia Especializada Eles Funcionam Assim Então Aí Tem Os Plantão Ah Não Pode Levar Direto Então Pra Evitar Que O Polícia Fique Lá Parado Desnecessário Por Isso Que Ele Orienta 50 Ações Esclarecer Se O Local Foi Preservado E Da Necessidade De Ou Não De Perícia No Local Apresentaram As partes Envolvidas E Os Objetos Prendidos Se Houver Soltaram As Algemas Somente Após Entregar Definitivamente Para A Delegacia Então Geralmente Nós Vamos Soltar Algema Dos Presos Os Caras Mesmo Os Agentes Mesmo Já Leva Lá Na Sela Lá E Vem Com A Algema Da A Ele Vai Lá Faz Isso E Já Entrega Mas Não Tira O Gente A Delegacia É A Gemada Mas Entregar É a Bronca Da Delegacia Se não É Nossa Não Antes Do Desembarque Do Despeito Apreendido Ou Preso O Comandante Da Guarnição Deverá Realizar Uma Prédia Sobre Os Fatos Com Autoridade Isso Que Acabei De Falar Para Os Senhores Vai Lá E Fala Com Ele Vê Se Inicia Naquele Ponto Ali Que Vai Entregar Ou Não Tá Procedimento Encerramento Da Ocorrência Atividade Escrita Informar O Encerramento Da Ocorrência Junto Ao Sendo Operações Para Registros Dados Senhores Esse POP 201 Aqui Esse Procedimento Comando Ocorrência Eles Dão Uma Lida Novamente Ele É Mais Importante Do Que O POP Em si De Abordar Por Que Esclarece A Gente O Que Fazer Realmente Tá Pra Não Ter Dudo Vou Dar Uma Relembrada Nela Aí Porque Os Outros É Mais Simples É Mais Fala Posicionamento Ok O que Nós Vamos Fazer Na Abordagem Informaram O Encerramento Da Ocorrência Junto Ao Centro de Operações Transmitido Na Delegacia Judiciária Centro Integrado Segurança Cidadania Getim Tá Bora lá Anotar Horário Isso Aqui São Situações Que O senhor É É É Pra Confeccionar O boletim O que o senhor vai precisar Anotar Horário É o término Passado Pelo Centro Operações Número Do BO Horário Inicial Normalmente Já foram Passados No início Da ocorrência Ao Termo Da ocorrência Entregar O BO Na unidade Ou No centro Operações Se for o caso Geralmente É Na Unidade Vamos Direto Para Abordar Senhores Estou Olhando Aqui Nós Temos Pouco Tempo É Muito Complicado Processo Policial Baseado Em Suas Experiência E Tirocínio Policial Realiza Uma Abordagem Policial E Posteriormente Busca Com Intuito De Evitar Que Lhes Ocorram Agindo Previamente Essa Parte Que Foi Poder Descricionário Poder Polícia E Tirocínio Nós Vamos Ver TGP Tá bom Lá Nós Vamos Destrinchar Um Pouco Mais Falar Sobre O Assunto Que Que É E Tal Bora Lá Observe-se Contudo Que O Policial Não Pode Ficar Restrito Apenas A Subjetividade Do Seu Raciocínio Ao Fim De Evitar Erros Que Levem A Atitude Contra Légia Devendo Observar Quanto As Atitudes Dois Transeuntos Características Incomuns Ou Suspeita Que Venham A Corridir Com A Informação Passada Pelos Órgãos Policiais Ou Comunitários Bem Como Se Traz Suspeção De Volumes Incomparáveis Incompatíveis Ou Estendadores Em Parte Do Curvo Abordagem Pessoa Infundada Suspeita Aproxima Da Pessoa Abordagem Impacto Da Chegada Abordagem São Atividades Críticas Sequência De Ações A Equipe Antes De Agir Deve Certificado Das Condições De Segurança Do Ambiente E Comunicarem-se Afim De Que Todos Tomem Conhecimento Da Abordagem Informando Ao Centro De Operações O Local Da Abordagem Aproximam Ser Não Deve Ser Inferior A Cinco Metros Então Geralmente Senhores A Abordagem Tanto A Pé A Veículo A Motocicleta Não Pode Ser Inferior A Cinco Metros Aproximadamente Não Pode Ser Muito Perto A A Gente Imagina Uma Distância De Cinco Passos Cinco Metros Tá O Abordado Ok Não Pode Ser Inferior Evitem Fílio Fica Muito Exposto Sim As Armas Devem Estar Empunhadas Na posição Sul Para Afundar No Suspeito O Primeiro Homem É Encarregado Da Verbalização Através Do Comando De Voz Firme Alta E Claro Determina Polícia, parado Primeiro se identifica Depois fala o que quer Essa é a lógica Da abordagem Polícia, parado Coloca as mãos para cima Por isso ele costa para mim Se estiver de frente Mãos na cabeça E entrelaça os dedos Essa é a fala do primeiro homem Não confunda Primeiro o homem manda a mão Na cabeça Ok Entrelaça os dedos, afasta um do outro Abram bem as pernas Olhem para frente Havendo desobediência Por parte da pessoa abordada Insistir verbalmente para o cumprimento Das determinações legais Permanecendo na posição sul E se necessário adotar outro nível De força O cara está lá Coloca a mão na cabeça No burro Aí pronto Já está feita a situação Você tem que informar Você está dando Coloca a mão na cabeça Senão você vai estar Incorrendo em crime de desobediência Muitas vezes o cara Fala certas coisas Por falta de conhecimento Principalmente idoso O cara de 50 anos Está no bairro O negócio Nunca foi abordado pela polícia Seu trabalhador O cara não aceita Mas informa Melhor que você bater boca Coloca a mão na cabeça Não Cidadão Coloca a mão na cabeça Senão você vai Eu vou ter aquele conduzidor Para o desobediência O senhor escolhe Então já 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 passa a situação para ele De forma simples e clara Deve ser determinado Para que os abordados Se dirigam a um local seguro Onde será realizada A busca pessoal Reduzindo ao máximo O potencial de reação Ofensiva do abordado Quando ele fala Para o senhor Mandar ele para um local seguro Geralmente os caras Estão na rua O senhor manda para onde? Para a calçada Para que? Para nós Desguardar nós E os caras Passam um zé lá E atropelam meio mundo Então Por isso que tem uma viatura Quando nós vamos abordar Com viatura Ele tem uma viatura Ali no veículo No outro Ele tem uma certa Proteção Porém Quando nós estamos tratando Pessoas a pé Nós vamos tratar Vamos tentar mantê-lo O que? Num local onde Evite risco para nós E que ele fuja Geralmente Volta para uma parede Um muro Alguma coisa assim Ok? Um local seguro O primeiro homem Será encarregado Da segurança Da busca E deverá posicionar-se Aproximadamente 90 graus Em relação Encarregado A busca Pessoal Segundo homem Quando houver Apenas um Ok? Quando houver Apenas um Nós vamos fazer A abordagem 90 graus Nós falamos agora Sobre esse assunto aí Beleza? Por isso que eu estou falando Nós temos que gravar isso aí Para a gente Não ter dúvida Apenas uma pessoa Apenas uma pessoa Se entende Se entende que o cara Está percebendo Que você está atento Ok? Esse é para quebrar Um pouco Da sua Possível Situação de reação Fogo Ou algo assim Abordagem chamando Sempre da atenção Quando desviado Seus olhares Não perdendo A vigilância Das mãos Ok? Bora lá O segundo homem Codre a arma Fecha E presilha O podre A fim de evitar Que o revistado Tenha fácil acesso Ao seu armamento Ao armamento policial Aproxime-se Do abordagem E termina Mão na nuca E entrelaça os dedos Por quê? O primeiro homem Mandou Mão na cabeça Aí quem vai mandar Mão na nuca É o segundo homem É o titular da busca Eu falo titular da busca Porque se tiver Com três na viatura Quem vai ser O titular da busca? O terceiro Agora ainda vamos Ver essa questão aí Tá beleza? Abre as pedras E olhe para a frente Então procede A busca pessoal Conforme o ponto 201.4 Que nós vimos lá Linha da cintura Virilha Sim, sim, assado Durante a busca Somente a guarnição Se movimenta Para permitir melhor A angulação de segurança Ao encerrar A busca pessoal A guarnição Tomará a posição Mão forte Sobre a arma Ele fala Presilhado ou despresilhado Ele remete Após O encerramento Da busca Tipo nós fizemos Encerrou a busca Então o primeiro homem Aqui A posição sul Aí ele vai falar Atenção aos dois Aqui Do meu lado Aqui Ele podreia a arma Presilhado Será? Mão forte na arma Só mão forte na arma Mão forte na arma Em nenhum momento Remete que você presilha a ela Só vai presilhar o armamento Quem é o titular da busca Segundo homem O primeiro homem Só podreia a mão forte na arma Por que senhores? Ainda não Encerrou toda a abordagem Porque a partir de então Nós vamos fazer o que? Checar Os camaradas E Geralmente Se um daqueles caras Já sabe que ele tem um mandado de prisão Ele pode O que? Tentar a fuga Só por isso Então nós não Terminamos a busca Então a mão forte Sobre a arma Não tenham dúvida sobre isso Do primeiro homem Quando terminou A busca Ok? Assim não vai? Determina os abordados Que você posiciona Do lado oposto De sua arma De frente para a rua Com as mãos Para trás Recolhe Confere documentos Atinentes E realizar a técnica De entrevista Aí ele vai fazer Aquela técnica de entrevista É Só vim da onde? Ah isso aqui aí Qual o que você está fazendo aqui? Troca os caras Entre o primeiro e o segundo homem Faz a mesma pergunta Aí geralmente Você vai cruzar os dados O que os caras estão fazendo lá Né? Naquele local Aí se merece Uma Uma busca mais Ali naquela localidade Ou Geralmente os caras estão falando a verdade O segundo homem Realizará a checagem do documento Segundo homem Que faz Checagem Em busca do local De abordagem Visão localizada Objeto ilícito Dispensado Pelos abordados Após entregará toda a documentação O primeiro homem Que irá proceder A devolução Aos abordados Chamando-os pelo nome Lembrando que Nós não vamos ver Os procedimentos Todos Lá Eu vou passar aqui Como será a abordagem De veículo E como será a abordagem De motocicleta Ok? Moto Abordando moto Se não Eu não consegui falar No início Da próxima De amanhã Eu já falo Sobre esse assunto O que? O POP3 Tem a bomba Do Montagem De bloqueio E aí Que o Porca Torça o rabo Montagem Do bloqueio Quantos policiais Quantos policiais Ao mínimo Formam um bloqueio Quantos cones Quem é anotador Quem é selecionador Quem é comandante Quem é aquilo Então A posicionamento Da viatura Se for mão única Se for posicionamento Da viatura Se for mão dupla Então Todas Essa Detalhe Aí tem lá Montagem De bloqueio Com 12 policiais E aí Quem que é anotador Quem que é anotador Quem é o primeiro homem Da tal viatura Quem que vai ser Quem que não vai ser Né Então senhores Esse aqui É o senhor Tem que prestar atenção Nessa parte aí Porque É o candidato É um candidato Bom pra cair em prova Então bora lá Nada é Constatado O policial Serão cordiais O primeiro homem Procederá a liberação Dos abordados Informando os motivos Da abordagem Inicialmente dizendo Senhor Senhora Esse é um procedimento Operacional padrão Da Polícia Militar Do Estado de Nato Grosso O senhor foi abordado Por causa disso Disse assim Né Os senhores estão liberados Eu oriento o senhor A não permanecer no local Os senhores estão liberados Então é assim Se tiver a pé Espera o cara vazar Se tiver de carro Para Que é o trânsito Pra ele Tá escrito lá E nós vamos falar Todas essas falas Todas as abordagens Veículo Moto Pessoa a pé Senhor Senhora Esse é o procedimento padrão Aqui nesse mercado Está lá Se o seu veículo Fosse roubado Nesse exato momento Nós estaríamos recuperando Agora Não tem nada Você pode seguir viagem O senhor vai parar o trânsito Para que o senhor Siga com Segurança Isso ainda Nós vamos falar Para todos Que nós Que nós abordamos Todos 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 Isso é aquele cara Que nós abordamos Tem dez passagens Não consigo De cidadão do bem E aí senhor É isso É um procedimento padrão Será 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 Tem nada Vaza Som de minha frente Depende do cliente Depende do cliente Se eu vai falar Essa fala Porque Nós não abordamos Somente o vagabundo Nós abordamos Somente o cidadão do bem Tá ok E aí nós temos Que ser cordiais Mas o Vagabundo Não entende Essa O senhor É só um procedimento Se o senhor fosse roubar O Se o senhor fosse roubar Se o senhor fosse roubar o Vagabundo Então Nós vamos falar Isso Mas geralmente Nós vamos tratar isso Com pessoas de bem Ok A fala Termina de qualquer abordagem Este é um procedimento padrão Da polícia militar Do estado Aí o senhor vai fazer Aquela Aquele 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 P5 Beleza Tranquilo Bora lá A aguardação Aguardará a saída Dos abordados Né Aqui Geralmente Essa aqui É uma técnica de entrevista Falando com o camarada Lá É Deixa eu ver É Não 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 É o Gabriel Esqueci o nome Esqueci o nome Mas não é o Dias Não é ele não Esqueci o nome Será que tem aqui Tem nada Procedor 233 Abordado Para toda a lei A partir desse aqui Nós vamos ser Para todos Como que será A fala Para o veículo É É Motocicleta A aproximação da pessoa Serem abordada Na atividade crítica Em parte da chegada Da boraia Que o Fernando Aqui não foi Instruído Com o cop Da nossa época Ele dormiu Pelotão De informação Na nossa época Era assim Polícia Joga a chave Pela janela Ela sim Mandar jogar a chave Pela porta Deu pela mão De trás Pela maçaneta De fora Se você fala Com o cara Hoje Polícia Joga a chave Aí Todo lado Da janela Você joga Pá Espatifa Aquele Preto Aqueles Tudo Clodificado Pula a mola Para todo lado Olha a bola Que o polícia Ronda Aí depois Não vou jogar a chave Coloca a chave Em cima Do capu Também está aí E era assim Sem procedimento Padrão O cara ia para São Paulo Aprendia lá Aí ele queria Implantar aqui Aí o cara ia lá Para o Rio Grande do Sul Como aprendeu o negócio Ele vinha e implantava aqui Nós não sabíamos O que fazer Chão Nós não sabíamos O que fazer Detalhes E quando você ia trabalhar Na operação Viagem É É Vamos ver Vamos olhar Eleições Né Vai para eleições Você vai trabalhar Com o cara Você vai abordar O cara Era outro procedimento Você mandava Ficava igual aquele negócio Duas pessoas Com cabeça diferente Hoje não Hoje qualquer lugar Que o seu vai Deslocar Ah vou trabalhar Com fulano Nunca vi ele na minha vida Vamos abordar Mas ele sabe Que eu sou mais ativo Que eu vou ser o cara Titular da segurança E que eu sei Que ele vai ser o cara Que vai Ser o titular da busca Quantas vezes o cara O cara fala assim Escolhe um para falar Pelo amor de Deus Ou Ou cara Vai lá Então o cara Ficava sem saber O que fazer Agora não O POC Ele veio para isso Para padronizar Detenção A posição não deve ser Inferior a 5 metros Aproximadamente Porque nós não temos Uma trena Tá bom aí Aproximadamente As armas devem estar Empunhadas Na posição pronto Baixo Porque nós estamos Tratando de infrator Da lei Fundado suspeita Posição sul Infrator da lei Pronto baixo O primeiro homem É encarregado A verbalização E através De um Comando de voz firme Alto Claro Determina Polícia Parado Deite no chão No chão Braço aberto Palma da mão Voltado pra cima Vai mandar os caras Deitados Por que? Sabiamente Nós sabemos Que aqueles caras É o que cometeu o crime São infrator da lei Ok? Se numa abordagem Afundada Suspeita Evoluir Para infrator da lei É o mesmo procedimento Entra no chão Bora no chão Abre o barro A mão voltada pra cima Então nós vamos fazer isso Mas como aqui Nós estamos sabendo Que o cara é criminoso Já cometeu o crime Foi reconhecido Por vítima Ou algo assim Nós já vamos Direto para o procedimento Havendo desobediência Por parte das pessoas Abordadas Insistir verbalmente Para que o cumprimento Das determinações legais Permanecendo Ou Na posição Pronto baixo Tá ali Só faltinha aí Mais ou menos essa Diante do infrator da lei Empunhando arma de fogo O policial deve ordenar Polícia Solta a arma Solta a arma Solta a arma Visualizando sempre as mãos Do abordagem Insistindo Tantas quantas vezes Forse necessário A viga que o policial Seja Aemparado Pelo estudo Da legítima defesa Caso haja tentativa Por parte do infrator da lei Em apontar a arma Para os policiais Empregar-se A O técnico do terceiro olho Em seguida Dois disparos De arma de fogo Por parte do policial Caso a agressão Seja injusta E iminente Nós já vimos tudo isso aqui Na lagueira do Pop 1 Tá bom? Somente Depois de infratores Estarem na posição Determinada Anteriormente É que a guarnição Irá fazer O seu aproximação Com a arma No ponto baixo Pode falar Se caso for ter Uma nova edição Do Pop E esse tamanho Dos dois disparos Vai ser mudada? Então Ela já Ela mantém Mas com outro nome Tem uma nomenclatura Não fala quantidade de disparos Vai ser só É até cessar a reação Eu falo de até cessar A reação do infrator Entendeu? Os disparos serão É... Afetuarão o disparo Até cessar a agressão Justa agressão Então ela não fala Quantitativo de De tiro Mas isso não está ainda atualizado Ok? Então nós vamos levar Como se fosse roboteiro Para nós não confundir Senão a gente acaba Confundindo as coisas aí É, como disse Que se der mais de dois Vai se confundir Não? Eu falei com excesso Ó É, tem um vídeo Que está rolando aí Eu até falei Daquele cara lá Que vai para cima Do policial com o pau Com um pedaço de barra De fé O policial descarregou A arma dele Até ele cair Ele continuou vindo Tal, tal, tal Até aquele Vai enrolecendo O cara foi para cima Então Não é uma mais Uma regra Que o cara pode Traz sobre efeito De droga Né? Alguma coisa assim Adrenalizado O cara está com o trem Meio maluco aí Ele Então bora lá O primeiro homem Fique encarregado Da segurança da busca Mantendo-se a uma distância Aproximadamente De dois metros Com a arma pronto baixo Evitando ter outro Componente da guarnição Em sua linha de tiro Devendo observar Atentamente As pessoas envolvidas Durante a abordagem Chamando sempre a atenção Para desviar os olhares Não perdendo a vigilância Das mãos Ou das imediações Durante toda a abordagem O segundo homem Codre a arma Fecha a presilha Do podre Afim de evitar Que o infrator Tenha fácil acesso Ao armamento Do policial Aproxima-se do abordado E determina Mãos na nuca Entrelaço dito E se deitado É a mesma coisa Se o cara estivesse em pé A fala é a mesma Então procede O algemamento E a busca do pessoal Conforme o POV-102 Dá uma liga No POV-102 De abordagem De algemamento Só como que é a descrição Ah o senhor gira Não empate o dedo O indicador Tá beleza Só para vocês entenderem Como que é feito o algemamento Como é o algemamento É pelo POV-102 Se é revistado E colocado sentado Segundo o homem É um local seguro Na calçada Pegou o camarada Fez a busca Fez o algemamento Você vai algemar Se tiver só uma pessoa Você já levanta Segura pela algema Segura pela algema Passa a sequência de busca Segurada pela algema Linha da cintura Virilha Parque interna da perna Externa da perna Abdômen Peito Posta Extensão do braço Aqui no algemamento Muda a mão E faz a mesma coisa Sempre fez esse cara Sente ele na calçada Se tiver mais de um Se tiver mais de um Você vai fazer o seguinte Coloca a mão na cabeça E na sua deda O segundo homem Determinou O primeiro homem Está fazendo a segurança O O segundo homem Irá proceder ao algemamento Do camarada Mais próximo Do segundo Primeiro homem Por que? Porque ele vai algemar Esse cara Vai pegar o gelo Do comandante E ele vai ficar aqui Porque geralmente O destro Ele tem uma Perna de apoio À esquerda E esse cara Já vai estar algemado Então não vai ter acesso À arma dele Beleza? Sim barra, né? Fez isso aqui Levantou o cara Fez a sequência de busca Senta lá Pega o outro cara Levanta Sequência de busca Segurada pelo algembro Senta lá É esse que é o procedimento Tanto para Veículo De moto E a pé Nós estamos vendo a pé Ao encerrar a busca pessoal A guardição tomará A posição fora da arma E será recolhida Toda a documentação Pelo segundo homem E entrega ao primeiro homem Para verificar a densidade E realizar a técnica De entrevista O segundo homem Realizará a checagem Dos documentos E fará uma busca No local da abordagem Visando localizar Objeto ilícito Dispensado Pelos abordados Após isso Entrega a documentação Para o primeiro homem Quem vai ficar Com a documentação É o primeiro homem Confirmando que Alguns dos detidos Estão na condição de vítima A guarnição Deverá providenciar A condução Separadamente Do condução Do detido Ou seja Vítima não anda Junto com O infrator da lei No mesmo local Ah, mas ele está Ele está lá no camburão E o carro E a vítima está aqui Aí pode ser Para o precedente Mas ele geralmente Vai Mandar que a vítima Vai em outra viatura Ou vai de menos próprio Tá ok? Beleza? A guarnição Deverá providenciar A condução Separadamente Da condução do detido Para a repartição Pública competente Ou pronto-socorro Primeiro Nós Preservamos a vida Depois Cumprimos a lei Essa é a regra Se tiver algum Desse ferido Pronto-socorro Delegacia A primeira guarnição Deverá Acompanhar O transporte Dos infratores Assim como Materiais Aprendidos Sendo responsável Pela condução Da corrente Quando nós tivermos A viatura De apoio Vamos aqui Passar aqui Senhores Que Nós temos pouco Tempo aqui Já está encerrando Já Bora lá Quando nós Vamos abordar Essa aqui é uma viatura Que é a viatura De apoio Nós vamos Vamos abordar Vamos fazer uma Abordagem No veículo Da frente aqui O primeiro homem A porta está aberta Ele vai se portar Aqui Na quina da porta Ele desce Da viatura Não é sempre desembarcar No pop Ele desce Ele desce Da viatura Primeiro homem Sempre Segundo Aí o que acontece Polícia Está verbalizando Aqui Enquanto isso O primeiro homem Também desce Aqui E o segundo homem Desce ali também Estão aqui Esperando Colocar os camaradas Lá atrás Está o primeiro homem Falando Polícia Vem ali Desça todos Que as mãos Para cima Vem para trás Olhando para mim Olhando para mim Passageiro Abra a porta de trás Vem para trás Olhando para mim Deita no chão O pop Também fala Para quem Que vier lá Vindo para Ser feito Infrator da lei Também abra A porta De trás Aqui Isso aqui Para que Para o primeiro homem Quando for fazer A vistoria Ter o visual Lá dentro Do veículo É por isso Que ele pede Para fazer Abrir a porta Polícia Deliga o veículo Desça todos Que a mão Para cima Olhando para trás Olhando para mim Olhando para mim Deita no chão Geralmente vai estar aqui Cabeça para cá E o Perninho para lá Aqui é meu desenho Deita no chão Praça aberta Palma da mão Volcada para cima Colocou os caras na ponta Colocou eles Depois que Deixou nessa posição Ou de deitado Ou em pé Com a mão na cabeça Interlação nos dedos É que aí Os policiais Irão fazer O deslocamento Ok Segundo homem A borda E o primeiro homem Está aqui Primeiro homem Primeiro homem Da segunda viatura Passa a ser Outro segurança Aí nós vamos ter Dois seguranças Primeiro homem Da primeira viatura E o segundo homem Passa a ser O titular da busca Normal É o titular da busca Esse segundo homem Aqui Da segunda viatura Fará A segurança externa Ok Essa é a posição Segurança externa Vamos lá Isso aqui é só relembrar Eu sei que Todo mundo A maioria aqui Já tem Noção Dessa situação Vamos só Obrigado Vamos ver agora aqui Senhores Porque nós vamos precisar Dar uma Pelo menos Uma passada Aqui Os senhores Nós vamos abordar agora Veículo Com Uma viatura Composta por Três policiais Segundo Terceiro Opa Primeiro Terceiro Lá no esclarecimento Não tem o procedimento Para ele Para ele A maioria A maioria Das ocorrências Que estão Vindo em instrução Concurso Ou algo relacionado Ele está remetendo A três na viatura Por que? Porque ele não precisa Solicitar A viatura De apoio Se tiver Um frator da lei Não precisa Mas está aqui Nós vamos ter Três camaradas aqui Três Três polícias Aí nós estamos aqui Desceu Primeiro homem Desceu Terceiro homem Segundo homem Permanece Sentado Na viatura Ok? Isso quando Estiver com o trem Na viatura Tá? O segundo homem Só vai descer Depois do terceiro Homem passar aqui Mas nisso Está verbalizando Ele está na ponta Aqui olhando para a frente E o primeiro homem lá Polícia Delígula aí Desçam todos Com a mão para cima Vem para trás Olhando para mim Passageiro Abre a porta de trás Coloca a mão na cabeça Entre os dedos Vem para trás do veículo Abre essa perna Faz com o outro Está falando aqui E nesse momento O primeiro homem Ele sobe Vai lá na viatura Confere e retorna Mas nesse Inteirinho O primeiro homem subiu O terceiro homem Sobe também Ok? O terceiro homem Sobe também Isso aqui é simultâneo Os dois juntos O terceiro homem Já faz segurança O primeiro homem Sobe Olha a viatura Quando o terceiro homem Passou pelo segundo homem Aí o segundo homem Desce Vem para trás do veículo Fazer segurança externa Não pode ter dúvida Disse aí Está beleza? Aí a abordagem Do terceiro homem É só depois que o Comandante olha Dentro dos abertos A abordagem Depois Eles estão no chão Não é? Aqui está Você está em pé Eu vou olhar a cabeça E depois Estou em pé Aí Subiu os dois O primeiro O terceiro O comandante vai lá e olha Mas ainda não acontece O acorde do pessoal Não, não Só depois disso Só depois disso Ó Geralmente Ele está aqui Ele está aqui Polícia Ele está verbalizando Quando ele verbalizou Colocou os camaradas Aqui na posição Ele dá o pronto Sobe O terceiro homem Se posiciona Já fica na segurança O primeiro homem Vai lá na viatura Olha E retorna Mas quando Esse terceiro homem Ele decidiu Já subir Quando o terceiro homem Passou O segundo homem Está aqui Dirigindo Aqui no volante Aí de repente Ele Viu o terceiro homem Passou por ele Ele já desce Certo Ok? É só ele visualizar Passou por ele Ele já desce E vai fazer A segurança externa Por que isso aí? Para evitar É Fogo a nível Porque Já teve caça Aqui no Mato Grosso E o policial Balear a nuca Do companheiro Por causa De descer E o camarada Estava verbalizando O O Segundo homem Estava na viatura E Começou O piseiro lá O segundo homem O que ele foi fazer? Sai da viatura Com o terceiro homem Aqui atrás E o outro terceiro Baleou O O policial Lá em Chapar Chapar Foi Foi por causa disso Não espera o cara descer Não espera o cara passar Então Aí o procedimento É para que? Para que não aconteça Tenta não acontecer Mais esse tipo de situação Por isso que nós temos que o que? Treinar Treinar Para que quando esse cara Passou por mim Eu desço E vou fazer a segurança externa Vou fazer a segurança externa Estou aqui Vou fazer a segurança externa Está lá Terceiro homem Com três na viatura Terceiro e primeiro Segundo homem Faz A segurança externa Por que senhor? É o mesmo procedimento de moto Está aqui A motinha aqui O terceiro homem Eu estou remetendo para o senhor Para o senhor lembrar Depois vocês vão ver Nós não temos Aqui nós não estamos Passando a discussão Eu não aviso o terceiro homem Fazer a segurança externa Hã? Eu não aviso o segundo homem Fazer a segurança externa Sim Mas só que eu posso prever isso aí Beleza? Eu posso prever dessa forma Ela não foi mudar Ela está aqui Nós estamos passando Para os senhores aqui Não é O senhor aprendeu o copo novamente Nós estamos aqui passando os bisutos O senhor vai ter que estudar lá Então as falas Nós já vimos Serve para a moto Serve para Ah tá Doutor da moto Polícia Derriga o veículo Mito Lá fala o motocicleta Polícia Derriga o motocicleta Coloca a mão na cabeça E não retira o capacete Ele fala isso aí Uma fala única Coloca a mão para cima E não retira o capacete Porque quando o cara faz Geralmente ele tira E se ele tirou? Já foi Tem lá A fala Volta o capacete Não, né? Hã? Coloca o retrovisor É, não Aí se o cara tirou No próprio O próprio copo fala Polícia Derriga o veículo Derriga o motocicleta Coloca a mão para cima Não retira o capacete Coloca aí na frente Pronto Então você Não volta o carro Não era para fazer aquilo lá Mas o cara fez Porque geralmente O cara não anda Com a jugular presa Ele só coloca Ele já tira Então manda ele colocar No ferro do espelho da moto Desce o outro para trás do veículo Olhando para mim Olhando para mim Pris de costas Abre bem essas pernas A face do outro Coloca a mão na cabeça E a laça dos dedos A fala é a mesma Para moto Veículo Que pessoa Ok? Depois que nós fizermos O algemamento Do imprator da lei E fomos conduzir Para o camburão Qual que é a fala? Finalado com isso Não Pois é Mas encerrou tudinho lá O que você fala lá? Qual que o pop manda? Hein Zé? Se prender o cara Ou você deixar de todo Não Tem uma fala Que você vai falar com o cara Para encerrar a ocorrência E tal Para encerrar O que o pop fala para você? Mas eu vou liberar o cara Não Vai liberar o cara Ou você vai prender? Hã? Se eu for prender Não Você vai prender o cara E aí o que fala? Ah que os direitos dele Que tem de ver Para encerrar a lá É É um procedimento interacional Você fala para ele? Não Hã? Preso Está preso Ei bora Vamos cabelar aí Ah não Só que assim Ele fala Que o senhor tem que atender o cara Conforme a dignidade humana O cara só tem que o popar Coloca a cabecinha dele lá Coloca assim Sentado de frente O preso no pop Está com aqui Sentado de frente Com o outro Né? Olha aqui Se tiver mais um Terceiro Ele senta ali no meio Vou direto para frente E no meio Está lá escrito assim Tá? Essa é a condição do preso Mas não tem fala nenhuma Né? Nós policiais Sempre tratando o preso Com dignidade Não Certeza Não Nós sempre falamos coisa boa Para ele Então senhores Mas não tem uma fala não Tá? Só E detalhe Tem 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 Um procedimento pobre Que está o policial Cumprimentando o cara É só um procedimento Interacional padrão Do policial Hã? Precisa fazer isso? Não É só um procedimento Cidadão É só um procedimento Interacional padrão Da polícia Beleza? Tchau Então é isso Vai falar Mais nada Mas bora lá Rapidão aqui Deixa eu ver quanto que ainda temos aqui Ainda dá uma hora Muito tempo Vai voltar mesmo São quatro encontros O OP2 tem que ser dois Dois em quatro duas horas O mínimo Mas tá bom Então bora lá Avançar Pois é Mas o problema é o A programação da lá O senhor por exemplo Então bora lá Aqui ó Quando for abordar Ou vai decidir abordar Uma outra motocicleta ali O terceiro homem Ele é um camarada O senhor está lá escrito O terceiro homem É o único que não fecha A viseira Os demais Viseira fechada Primeiro e segundo homem Viseira fechada Terceiro homem Viseira aberta Por quê? Porque ele precisa escutar o rádio Ele modula E ele que fala Primeira Fala da abordagem É Polícia É Polícia Parar Certo? Polícia Para a moto Ele vai falar Hã? Terceiro homem Ele fala Primeira fala Depois Que ele fez isso Mandou os caras parar Ele O terceiro Segundo homem Desce Pinto O primeiro homem Desce Vai posicionar Na posição Pronto baixo É Pronto baixo Ou sul Se for Em frator da lei O fundado suspeito O terceiro homem Desce Passa pelo primeiro Segundo Olha É a mesma coisa Do veículo Passa por ele Passa pelo segundo Segundo desce Passa a segurança externa E fica lá E fica lá O primeiro E o terceiro homem Grupamento de moto Não Não Funciona Com menos de três Na viatura É no mínimo Só dois Aqui não vai Não forma Tem que ser no mínimo Três Para moto Tá ok Motocicleta Não vai rodar Se tiver Menos de três Tá errado Tá errado Não Tá escrito no pop Lá não é Não é opcional Pode ser três motocicletas Ou vai ser duas motocicletas Duas motocicletas De três polícias Não pode ser menos De três Não funciona Tem que ser No mínimo Três Na motocicleta Mas só que faz Mas assim Ou o pop Fala que não Se for uma doutrina Administrativa É estafeta Estafeta vai Mas assim Dois na moto Não vai Dois na moto Não tem jeito Não A pop Fala isso aí Tá ok Não é pra criar dúvida Nisso aí Simples Se Se Tiver três Na viatura Não pede apoio De outra viatura Mesmo sendo Frator da lei Sabidamente Se tiver Dois na viatura Tem que pedir apoio Obrigatoriamente O apoio Tem que estar lá Pra poder fazer a busca Não é opcional Acompanhamento O que ele tem Se Uma motocicleta Do primeiro homem Começa a acompanhar O segundo Terceiro Ficar pra trás E aí Não Segundo Segundo Terceiro Na moto Ele vai ter que andar Junto Vem 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 Vocês queriam fazer graça Mas eu já estava vendo a desgraça E eu fiquei sem graça Porque eu vou falar a verdade Não sirvo Eu acho que ele chegou a 200 quilômetros por hora Sentado ali assim Vai bater Eu já estava vendo lá Então eu não sirvo Então cada um no seu quadrado Cada um acha o seu medo Eu literalmente não sirvo Então está aqui Não Resultados esperados Nós não vamos ficar vendo Está ok Nós ações corretivas É tá, isso aqui só uma vez nós ia passar E os demais nós íamos pular Mas não temos tempo Para falar de um por um Está ok senhores É isso mesmo Beleza Então está aqui Nós vamos ter 11 procedimentos Pares São fundados de direita Ímpares Infrator da lei O procedimento Nós temos procedimento com motocicleta Não roda menos de 3 numa moto Se tiver o terceiro homem aqui Não precisa de apoio Então não tem viatura crua Sai daqui né Não tem viatura crua Não tem no ocorrência Com 3 policiais cada um Não Não tem Não Não precisa 3 composição 3 componentes na viatura Não há necessidade de pedir apoio Só vai pedir apoio Em 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 Que o senhor solicite Apoio Para poder Apoiar ali No infrator da lei Abordo com dado suspeita Continua Dois policiais A verbalização É sempre a mesma Polícia Deliga o veículo Desça a mão para cima Vem para trás do veículo Polícia Deliga o motocicleta Coloca a mão para cima Não retira o capacete Vem para trás do veículo Se tiver o frator da lei Abordado com moto O camarada O capacete Quem vai tirar O capacete Dos camaradas lá É o segundo homem Ok Estão os caras presos Lá sentados O segundo homem está aqui O terceiro Segundo homem está na segurança externa Na motocicleta Ele vai lá Retira Ele retira O mito Mito, senhores Ele pega o capacete Do primeiro e do segundo homem Coloca as suas respectivas motos O segundo homem Que vai lá E tira o capacete Dos camaradas lá E coloca nas motos O titular da busca Terceiro homem O titular da busca Ele que tira o capacete O segundo homem Que está na segurança Pega os capacete Do comandante E do terceiro homem E coloca nas suas respectivas motos E continua A segurança externa Ok Cinco par milhão Então, senhores Se der tempo No terceiro Quarto encontro A gente remete um pouco Ao copo 2 Só pra gente relembrar Mas é os pontos Que os senhores precisam Ter mais assim Um pouquinho mais De atenção Nós falamos hoje Então, e demais Situações Leiam Leiam Porque aqui É só Para os senhores Relembrar E pegar os pontos Que o senhor devia Deve estudar Não temos tempo De ficar aqui Lendo pote por pote Até que fica maçã Até Então São situações Dessa aí Que a gente vai estar Com os senhores Ok Senhores Bom descanso a todos aí Clic-clac